Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566 Mais um vídeo na Ruta 7, Argentina, direcionada ao Chile Estamos saindo dos Pajatas, faz pouco que saímos de lá, a doana dos Pajatas E estamos seguindo o sentido Los Andes e depois descarregamento em Santiago, no Chile Então, quero convidar vocês a mais esse vídeo, mais essas imagens maravilhosas que Deus nos proporciona Beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha, Ruta 7, palco do momento Estamos indo aí, estamos no meio do caminho das Cordilheiras dos Andes Temos alguns quilômetros pela frente, mais exatamente 150, 160 quilômetros até Los Andes E com essas imagens maravilhosas aí, que vocês estão curtindo agora Estamos ainda na região de Los Pajatas Região bonita aí E aí tá um pouquinho das imagens aí pra vocês Já mandando um abraço pra essa galera aí que nos acompanha De A a Z Do canal Jardim 566 Vocês que nunca perdem o vídeo, né? E ainda mais quando é vídeo do Mercosul Vocês ficam ligadão que eu tô ligado Os vídeos que mais tem visualização Geralmente são os vídeos do Mercosul Mandando um abraço especial então pra todos os chilenos que nos acompanham Em especial, nosso amigo Jorge Jorge, tô tentando lembrar o sobrenome dele É... fugiu o nome agora, o sobrenome dele Um grande abraço pro Jorge lá Dono, proprietário lá do caminhão Freiliner Do... ele... Fugiu o nome agora, galera É... Ele Trepador Lembrei agora Um abraço pro Jorge lá O proprietário do Ele Trepador Né? Caminhão top Nos deu a oportunidade na outra viagem Antes de poder filmar o caminhão dele Então um grande abraço pra ele Que eu sei que acompanha o nosso canal, né? Um grande abraço pra galera toda da Argentina Né? É, galera aí Muita gente comentando Sempre deixando seu like Né? Brasileiros aí De A a Z De norte a sul do país É... Um grande abraço pra todos Os inscritos do canal Muito obrigado por você estar sempre prestigiando nossos vídeos Nos acompanhando, né? Deixando seu like Deixando seu comentário É muito importante pra nós Né? Então... É... Um grande abraço pra todo mundo aí Que nos acompanha Aquele que tá chegando agora Você que tá chegando Primeira vez vendo nossos vídeos Temos aí mais de 200 vídeos aí, galera De tudo que é tipo que você possa imaginar Né? Vídeos mais simplesinhos Mais... Menos elaborados Vamos dizer assim Até porque até hoje não são muito elaborados Né? Vídeos... Nós temos um pouco de tudo Né? É... Vídeos no Brasil Vídeos no Mercosul Vídeos... É... Passeio Durante as nossas férias Né? Então... Tem vídeo de todo jeito Então você que tá chegando agora Seja bem-vindo Se caso Gostar Inscreva-se no canal Clica ali no sininho Vai abrir três sininhos Clica no de cima E toda vez que você Que a gente fizer um vídeo Você vai ser notificado Já vai poder estar prestigiando Nossos vídeos Beleza? É... Você que tá de passada então Né? Não esqueça de deixar seu like Né? E se quiser deixar um comentário Dizer de onde você é Né? O que você achou do vídeo Né? Sugestões Fique à vontade Beleza? Deixa eu Só arrumar aqui a tela E é isso aí galera Imagina que estão gostando Que estejam gostando das imagens Né? Uma mais linda que a outra Lugares magníficos Maravilhosos Tá aí Um pouquinho das cordilheiras Dos andes Pra vocês O pessoal usa aqui Essa... Tem uns riozinho Galera Que se forma Conforme dá o degelo Das montanhas Criam os rios E nessa época Aqui do verão A galera da região Aqui Utiliza esses rios Como Tipo um balneário Um lugar pra ir tomar um banho Né? Então agora mesmo ali Não Acredito que vocês não Conseguiram ver Mas tinha um carro Estacionado Um casal Mais um bebezinho Tomando banho de rio Ali Bem legal Então algumas coisas Algumas coisas Que tem por aqui Né? Que É diferente aí Da nossa região Do país Né? É que eles utilizam A água do degelo Pra 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 essa época Do verão Agora Né? Se refrescar E tudo mais Galerinha Então Cordilheira dos Andes Temos muita viagem Pela frente Espero que tenham gostado Umas imagens Legais Né? É Vamos ficar por aqui Quero desejar a todos Um dia maravilhoso Uma noite maravilhosa Que Deus esteja abençoando Fortemente a sua vida Né? E E é isso aí Um abraço E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto